Então, item 1, processo 48.500, 16.24.2014, 43. Cobertura dos custos de exposição involuntária dos contratos por disponibilidade das concessionárias de distribuição via repasses da conta de desenvolvimento energético e da conta centralizadora. Diretor-relator, doutor André Peptoni, informo que há pedido de sustentação oral. Em 2 de abril de 2014, foi publicado o decreto 8.221, que dispõe sobre a criação da conta no ambiente de contratação regulada e da outras providências. A SRE emitiu a nota técnica 99, de 2 de abril, portanto ontem, a qual propôs a abertura de audiência pública, com vistas a estabelecer os procedimentos para a cobertura dos custos de exposição involuntária e dos contratos por disponibilidade das concessionárias de distribuição via repasse da conta CDE e da conta ACR, em atendimento ao disposto no decreto 8.221, de 2014, é o relatório, e eu informo que teremos uma apresentação técnica que será promovida pela SRE. O Paulo da SRE vai fazer a apresentação. Bom dia a todos. Bom, o decreto 8.221, ele traz fundamentalmente duas formas de repasse possíveis para as distribuidoras. Uma delas é similar àquilo que já aconteceu em 2013, que é, mediante aportes de recursos da União, a CDE ingressaria recursos nas distribuidoras para pagar exposição involuntária e custo de espaço termoelétrico. A outra forma de repasse, que é de fato a inovação desse decreto, é fazer uma operação de crédito pela CCE, para que a CCE cubra as despesas das distribuidoras e depois seja ressarcida através da arrecadação do encargo CDE. Como essa é a forma de operação que inova nas relações que estão acontecendo no setor, eu vou me deter mais nessa operação de crédito do que na questão do repasse do tesouro, porque eu acho que o repasse do tesouro já está bem, o pessoal já sabe como é que acontece e tal, o dinheiro vai para a CDE e depois vai para a conta de garantia das distribuidoras. Eu vou apresentar essa operação em quatro etapas, duas etapas do fluxo contábil e duas etapas representando o fluxo financeiro. A primeira etapa do fluxo contábil, essa que vocês podem ver na tela, é como que o dinheiro chega nas distribuidoras e cumpre as obrigações delas com os geradores termoelétricos e com o mercado de curto prazo. Aqui a gente faz um exemplo hipotético de três distribuidoras que têm um mercado igual. A distribuidora A tem custos de 100 unidades monetárias, a B de 20 unidades monetárias e a C não tem custo nenhum para arcar com despacho termoelétrico e mercado de curto prazo. Isso é obviamente hipotético, todas as distribuidoras têm algum custo nessas condições. A CCE tomaria esse empréstimo, a tomada do empréstimo está fundamentada no decreto e na minuta de resolução que a gente vai submeter em audiência pública, mas especialmente o artigo primeiro do decreto trata dessa tomada. A CCE vai pegar esse empréstimo e vai repassar as distribuidoras numa conta vinculada, que na verdade vai ser a conta de garantias, do aporte de garantias da liquidação do mercado de curto prazo. as distribuidoras contabilmente recebendo esse valor elas vão baixar a CVA, que elas teriam direito e vão utilizar esse recurso para liquidar as operações. Aí eu vou passar para a segunda etapa desse fluxo, que é como que o dinheiro volta para a CCE para que ela pague esse empréstimo com os bancos financiadores. Bom, a partir do momento em que a CCE toma o empréstimo e faz o pagamento para as distribuidoras, ela, ato contínuo, vai registrar um ativo que ela tem a receber da CDE. Esse ativo da CDE, obviamente vai refletir em cotas a serem fixadas aos consumidores. Esse decreto inova ao criar uma cota específica para essa finalidade. Essa cota específica ela vai observar o mercado cativo das distribuidoras, vai ser proporcional a esse mercado e vai ser cobrado na tarifa de energia, então não vai impactar o segmento de mercado livre, até porque o segmento de mercado livre não contribui para essa despesa de energia das distribuidoras, eles contratam energia diretamente. Bom, dito isso, a volta dos recursos é, a partir da homologação de uma cota calculada pela ANEL, para as três distribuidoras, como é proporcional ao mercado, o caminho de volta é diferente do caminho de ida. O fato de uma distribuidora ter uma despesa superior ou inferior a outra não implica cotas diferenciadas se você assumisse um mesmo mercado. Ou seja, um mesmo mercado vai ter a obrigação de pagar um mesmo encargo. E aí a figura do encargo permite fazer isso porque o encargo ele está justamente vinculado à modicidade tarifária. Bom, partindo dessa premissa, os consumidores que originalmente tinham lá despesas diferentes a serem recuperados via CVA, de 100, 20 e 0, todos vão recolher, seria 40, se eu fosse dividir por 3, mas, obviamente, como é uma operação financeira, você vai ter alguns custos acessórios aí. Então, aqui, hipoteticamente, 42 unidades monetárias que vão transitar pela CDE contabilmente para que a CDE cumpra a sua obrigação lá com a CCE. Cumprida a obrigação da CDE com a CCE, não vamos fazer eu travar língua aqui, a CCE vai pegar esse recurso que está depositado na conta dela e vai liquidar, efetivamente, com os bancos financiadores. Então, esse seria o fluxo contábil que está refletindo os dispositivos do decreto. Aqui, os dispositivos estão listados. Isso acompanha a nota técnica que a gente está colocando como material da audiência pública, além da minuto de resolução. Então, depois, dá para ter uma análise detalhada do que cada etapa aqui está descrevendo e aqui também tem os lançamentos contábeis. É aquele negócio de débito e crédito lá e tal. Aí, vamos para o fluxo financeiro. O fluxo financeiro, ele é mais simplificado. Por que ele é mais simplificado? O trânsito do dinheiro não passa pela CDE. A Eletrobras faz apenas a movimentação contábil da CDE registrando essa entrada e essa saída. Mas o dinheiro, ele sai da distribuidora direto para a CCE. A ida é igual. A ida, o dinheiro está na CCE tomando empréstimo, a CCE passa para as distribuidoras na conta vinculada à liquidação de curto prazo. E aí, a gente separou aquela etapa 3 em 2. Tem a liquidação da exposição involuntária que ocorre efetivamente no ambiente de mercado de curto prazo. Então, na conta que tiver lá, já vai fazer o pagamento dessa liquidação. E tem os contratos termoelétricos que as distribuidoras pagam bilateralmente por geradores. Nessa hipótese dos pagamentos bilaterais, eles ocorrem normalmente em 3 datas. E as distribuidoras vão ter um desencaixe anterior à liberação desse recurso. Porque esse recurso, no momento que ele é depositado na conta de garantias financeiras, ele fica lá congelado até que ocorra a liquidação do mercado de curto prazo. ocorreu a liquidação, a distribuidora, se não me engano, dois dias depois, seis, dois dias depois, elas têm o direito de sacar o saldo. Então, efetivamente, esse saldo serviria para ressarcir uma despesa. Então, você teria um descasamento de um mês depois que isso entra em regime e acaba acertando. Mas, de fato, do ponto de vista econômico, você está resolvendo a situação num mês a mês. você não está mais esperando a CVA ter que se realizar lá na frente. Por isso, a diferenciação 3A e 3B aqui. Bom, a volta, então, os consumidores vão recolher o encargo da CDE conforme a definição da ANEL. Esse encargo vai ter lá os principais e acessórios da operação com a constituição de um fundo de reserva. Aqui é importante porque tinha algumas previsões do decreto para tornar a operação mais robusta para o mercado financeiro. uma delas era a exigência da constituição de um fundo de reserva. Então, a gente está refletindo isso na resolução e fazendo uma estimativa de qual seria esse fundo. As distribuidoras vão ter o ingresso desses recursos nas contas arrecadadoras, mas a gente está estabelecendo, pelo menos na proposta de abertura da audiência pública, que existe um banco gestor para fazer o débito automático dessa parcela do encargo CDE. Porque isso para efeito final é blindar a operação e reduzir o custo financeiro da contratação junto aos bancos. Então, é nesse sentido. A gente entende que as distribuidoras têm uma capacidade de despesa livre e também como elas vão ter reconhecimento tarifário casado com o cumprimento dessa obrigação, então é só carimbar que esse pedacinho de CDE vai ter uma espécie de débito automático. E esse débito automático vai fazer com que o dinheiro caia direto lá na conta da CCE. E dessa forma a CDE enquanto conta corrente não participa da operação. Ela participa apenas fazendo os registros de entrada e saída de recursos. Bom, a CCE no momento que tiver que liquidar a operação de empréstimo ela vai contar com esse fundo de reserva, vai ter um fluxo mensal de ingressos de recursos bastante blindado e inclusive a gente está colocando na resolução como a gente pode regular a questão da CCE o decreto deu essa competência para a ANEL a gente está dizendo que a CCE tem também que ter um banco gestor nas etapas tanto de transferir o dinheiro para as distribuidoras quanto na etapa de liquidação do empréstimo. Aí basicamente a respeito dos fluxos é isso, como eu falei eu não vou me estender na questão do repasse do tesouro porque o repasse do tesouro segue a mesma sistemática que já venha praticada lá pelo decreto 7945. Obrigado, Paulo. Existem dois pedidos de sustentação oral de forma que será concedido o tempo de cinco minutos para cada representante inicio convidando o doutor Paulo Pedrosa presidente da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres. Doutor André Pepitone doutor Romeu doutor Reiv eu trago aqui a preocupação das grandes indústrias e dos consumidores livres a apresentação da SRE de certa forma nos acalmou em relação ao risco de custos de aporte de recursos destinados a modicidade do mercado cativo terminassem comprometendo o ambiente de livre contratação mas mesmo assim é importante identificar se isso não acontece indiretamente a medida provisória e a medida provisória que a complementou elas estabeleceram que custos de políticas públicas que eram cobrados na conta de energia particularmente políticas públicas cobradas no âmbito da distribuição subsídio a irrigação a consumidores de baixa renda a energias renováveis que esse custo das políticas públicas passaria para a CDE e seria coberto pelo tesouro nacional o movimento feito no país no passado o movimento estrutural antes do problema conjuntural do abastecimento era um movimento de aperfeiçoamento do setor elétrico em que o tesouro reconhecia para si o custo de políticas públicas que não deveria estar na energia e o consumidor assumiria o custo da energia com o que está acontecendo agora há um risco gigantesco para a grande indústria essas políticas públicas eram rateadas na distribuição com base no custo final de energia mais fio então um consumidor da rede básica por exemplo não pagava o subsídio da irrigação da área de uma distribuidora ou o subsídio a energias incentivadas o desconto do fio pago na área de distribuição na proporção do uso do fio esses custos subiram para a CDE e deveriam ser arcados pelos recursos do tesouro agora o recurso do tesouro está sendo direcionado a modicidade educativo e estes custos podem retornar a CDE em real por megawatt hora onerando o grande consumidor particularmente o consumidor da rede básica que não pagava pelo custo dessas políticas então está se criando e é importante que isso não seja algo estrutural permanente no setor mas um novo subsídio no setor elétrico da grande indústria em favor do pequeno consumidor o que traz para a grande indústria que nós da Abrace representamos uma sensação muito grande de desconforto não houve alocação de cotas das energias das concessões que venceram para a produção o desconto na transmissão será compartilhado com os geradores a partir do ano que vem o ganho na CDE está se perdendo e ainda há essa expectativa de que custos do mercado livre contaminem o mercado das distribuidoras apesar da tranquilidade da apresentação do Paulo as nossas análises indicam que já em torno de 700 milhões de reais da CDE estão contaminando o mercado livre e nós dentro da caixa preta que se tornou a CDE conseguimos identificar esse recurso como vinculados a garantir a modicidade do mercado de algumas distribuidoras nos 8% no ano passado então eu trago essa preocupação com a contaminação do mercado livre e com um gigantesco subsídio cruzado que está sendo criado em desfavor das grandes indústrias em função da redistribuição dos custos das políticas públicas não era isso o que nós conversamos com o governo na discussão da medida provisória a discussão era de uma correção estrutural do setor elétrico com o tesouro assumindo o custo que seriam de sua responsabilidade e na prática o que está acontecendo não é o que nós havíamos discutido na época é um fenômeno muito perverso para a grande indústria e concluindo no meu tempo eu trago também uma preocupação com o decreto quer dizer vinculado à decisão de hoje logo o anel estará discutindo como a CCE vai operacionalizar o modelo que a SRE apresentou e eu chamo a atenção que a CCE é uma entidade que tem sócios privados nós somos sócios da CCE então é muito importante não só que os riscos dessa operação que os custos dessa operação de socorro ao mercado das distribuidoras que os custos não cheguem ao mercado livre mas também que os riscos da operação não contaminem os sócios do mercado livre quer dizer se os analistas das empresas entenderem que o fato de elas serem sócias da CCE o risco de uma falha nesse sistema e de um defôr da CCE possa contaminar os sócios do mercado livre da CCE os nossos auditores podem nos obrigar a precificar esse risco no nosso balanço afinal nós somos sócios de uma instituição que está tomando um crédito e que aquilo pode nos contaminar indiretamente então é chamar a atenção que na operacionalização do processo é uma solução que o governo está encontrando para um segmento do mercado nós não somos contra as soluções mas é importante que custos da solução e riscos da solução não contaminem os consumidores livres como consumidores ou como sócios da CCE muito obrigado pela oportunidade então convido o doutor Alexandre Lopes diretor da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia bom dia senhores diretores eu vim inicialmente na linha do que o doutor Paulo colocou peitear a isonomia entre o mercado cativo e livre no repasse desses custos da CDR algo que ficou acho que bem claro aqui na apresentação do Paulo da SRE queria estender esse pedido de isonomia não só para a conta CR mas para os aportes do Tesouro que foram feitos em 2013 e que estão previstos também para 2014 eu acho que na mesma linha de isonomia como se tratam de custos exclusivos do ambiente regulado eles não podem ir para a CDE que é paga pelo consumidor livre na linha do que foi colocado nesse decreto e também reforçar aqui um ponto o último ponto que o Paulo colocou no sentido de separar também assim como o decreto separa os custos dessa operação de crédito que é para atender o mercado regulado que os riscos também sejam segregados de forma que não se repassem esses riscos para os demais agentes que não são beneficiários dessa operação obrigado Procuradoria Tratos aqui de proposta de abertura de audiência pública para normatizar a criação da conta ACR que foi criada pelo decreto 8821 de 2014 a competência a ser exercida aqui pelo ANEL é a que o próprio decreto atribui a ANEL de regular essa conta ACR assim como de fixação de cotas de CDE que essa cota específica também criada pelo decreto por sua vez regulamentando o artigo 13 da lei 10.438 que cria a CDE então são todas disposições que pela lei 10.438 e pelo artigo pelo decreto 48221 dizem respeito a competências da ANEL de regular todos esses mecanismos além do artigo 3º 18 que diz respeito a competência da ANEL para homologar as tarifas das distribuidoras que por sua vez vai contemplar esse encargo da CDE que é tratado por meio desse decreto com essas considerações a procuradoria entende que essa norma está em condição de ser deliberada pela diretoria o decreto 8.221 de 2014 é motivado sua razão de existir é a modicidade tarifária prevista no artigo no inciso 4º do artigo 13º da lei 10.438 de 26 de abril de 2002 com as alterações promovidas pela lei 12.783 de 11 de janeiro de 2013 e também seus instrumentos que visam atenuar os efeitos da conjuntura hidrológica desfavorável que se verifica no ano de 2014 o decreto estabelece dois mecanismos de repasse de recursos distribuidoras com a finalidade de cobrir de fevereiro a dezembro de 2014 os custos que excedam a cobertura tarifária relativa à exposição contratual involuntária e aos despachos termoelétricos relativo ao contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado na modalidade por disponibilidade o primeiro mecanismo é similar aos repassos efetuados pela CDE nos termos do decreto 7.945 porém com a seguinte diferença a devolução para a CDE dos valores repassados ocorre de maneira proporcional ao mercado cativo de cada distribuidora com previsão explícita de cobrança na tarifa de energia elétrica e aqui é um ponto importante até diante das considerações que o presidente da Abrace fez então a cobrança ela se dá na tarifa de energia elétrica e não está na tarefa field tal sorte que abrange apenas o mercado regulado e o repasse é condicionado a portes da união na CDE de modo que a utilização de recursos da conta para atendimento da finalidade descrita fica condicionada a existência de saldo o segundo mecanismo senhores diretores refere-se a atribuição de nova competência da CCE para a contratação pela conta que foi instituída pelo decreto que ora se regulamenta a conta ACR de operação de crédito a serem ressarcidas a partir de 2015 pela CDE esse ressarcimento ocorrerá mediante ingresso de recurso proveniente das distribuidoras por meio de encargo tarifário compatível com o valor das operações de crédito contratadas esse encargo tarifário será proporcional ao mercado de cada distribuidora e não ao repasse a estas para quitação das despesas referentes às competências de fevereiro a dezembro de 2014 com isso os custos são distribuídos equitativamente a todos os consumidores cativos do país então o empréstimo está sendo feito e ele será arcado por todos os consumidores cativos do país independente da situação de cada uma das 63 distribuidoras e mais uma vez restrito ao mercado cativo a competência regulatória da ANEL em relação a matéria é homologar os valores de repasse da conta CR e das CDR distribuidoras definir o encargo tarifário de CDR a ser cobrado a partir de 2015 observando o repasse efetuado e estruturar os fluxos de operação de modo a assegurar que potenciais financiadores a sustentabilidade das operações de crédito a serem contratadas pela CCE mais uma vez alinhado com as ponderações do presidente da Abraça de tal sorte que há total segurança na devolução desse crédito para os financiadores de sorte que não há risco nenhum ou seja não está sendo criado nenhum risco aos hoje membros da CCE pelo fato de que a operação de devolução desse recurso está na tarifa das distribuidoras e nesse sentido a resolução proposta pela área de regulação econômica da ANEL que ora apresenta o colegiado para submeter a audiência pública reforça os mecanismos de blindagem e garantias previstos no decreto 8.221 de 2014 pois acrescenta a obrigação de as distribuidoras contratarem banco gestor para debitar os valores relativos a CDE fixados com a finalidade específica de liquidar as obrigações do encargo com a CCE para que a Câmara tenha capacidade de honrar os empréstimos tomados e aí mais uma vez reforço essa obrigação aqui vai na linha de trazer total segurança e nenhum risco adicional aos membros da CCE que conforme o Paulo Pedrosa colocou é constituído tanto pelas distribuidoras como membros do mercado livre e também pelo segmento de geração então é na linha de não trazer risco adicional para os membros da CCE e também a criação da figura do banco gestor para movimentar financeiramente essa conta que está sendo criada agora chamada conta CR que vai gerir esse empréstimo dos bancos às distribuidoras consta da nota técnica 99 de 2014 da SRE desenhos esquemáticos da operação o que foi apresentado aqui pela superintendência tanto do ponto de vista do fluxo contábil quanto do ponto de vista do fluxo financeiro e a minuta de resolução normativa a ser submetida a audiência pública ressalta-se senhores diretores que a regra está sendo elaborada por imposição legal diante da publicação de um decreto que ocorreu ontem não cabendo a análise de impacto regulatório nós temos uma resolução que determina a análise de impacto regulatório para a resolução normativa que avalia e essa análise avalia a conveniência e oportunidade de elaboração do ato normativo a ANEL não possui a opção de não regular em razão da audiência de regulamentar o tema a discussão sobre o melhor método de regulação será justamente o objeto da audiência pública nos termos do artigo 17 para a primeira resolução normativa 273 de 10 de julho de 2007 justifica-se a necessidade de redução do prazo de contribuição dessa audiência pública vamos então a proposta é empregar o prazo mínimo de 10 dias corridos de forma a possibilitar que a CCE implemente os comandos do regulamento ainda no mês de abril também em razão da urgência do tema a CCE deve atender a partir desta liberação em caráter excepcional os comandos definidos na proposta de regulamento submetido à audiência pública até a aprovação da correspondente resolução normativa pela diretoria da ANEL a partir desse momento a CCE deverá implementar eventuais ajustes decorrentes do resultado da audiência pública com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 4850000162420141443 voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental entre 4 a 14 de abril de 2014 com o objetivo de discutir os procedimentos para a cobertura dos custos de exposições involuntárias e dos contratos por disponibilidade das concessionárias de distribuição via repasse da conta de desenvolvimento energético e da conta centralizadora conta CR em atendimento ao decreto 8.221 de 2 de abril de 2014 e voto ainda por determinar a CCE que atenda em caráter excepcional os comandos definidos na proposta de regulamento submetido à audiência pública até a aprovação da correspondente resolução normativa pela diretoria da ANEL Elvor em discussão quer dizer aqui importa ressaltar pelo menos dois pontos que já foi abordado tanto na apresentação como no relatório é que aqui é evidente que é uma situação que impunha uma urgente solução por parte do governo e da própria agência reguladora que é a situação crítica que as distribuidoras estão vivendo em função do descasamento do fluxo de caixa das distribuidoras porque como é sabido e já tínhamos falado isso aqui mais de uma vez o mecanismo da CVA da conta de variação dos itens da parcela ele mitiga em alguma medida a questão do impacto econômico mas ele não mitiga a questão financeira e realmente dado a circunstância hoje do custo da energia no mercado de diferenças e o nível de exposição das distribuidoras aliado ao volume de despacho de térmicas com térmica por disponibilidade com o patamar do PLD que em algumas com CVU muito alto isso então empata o custo da energia para a distribuidora custo esse que não está em grande medida refletido na tarifa e causa esse desequilíbrio que a distribuidora certamente no que é o recurso da própria distribuidora que é o que nós chamamos da parcela B certamente não tem mais suficiente para comportar esse descasamento pelo menos não no patamar que ele está acontecendo então certamente o diagnóstico eu acredito que seja unânime da necessidade de realmente ter uma solução bem a solução desenhada é a que consta então do decreto publicado ontem entendo eu que ela é bastante adequada para a situação e aí o doutor Paulo Pedrosa na sua sustentação colocou algumas questões especialmente a necessidade de vamos dizer assim de conter esses efeitos para o mercado cativo não ser estendido ao mercado livre isso no meu modo eu concordo com isso eu acho que o decreto e o próprio regulamento da ANEL certamente observa e respeita isso e o outro que é a questão também de não alocar risco para esse mercado livre por intermédio da CCE como disse o doutor André e eu concordo isso também foi se tomou todo o cuidado no sentido de blindar essa operação para que ela realmente não contamine as outras operações e não agregue risco à CCE e por consequência os seus associados então até mesmo porque doutor Paulo se isso acontecesse certamente os bancos não teriam muito conforto de emprestar porque a CCE não pode tomar esse risco então é correta essa preocupação concordamos com a mesma e entendemos que tanto o decreto como a proposta de regulamento cuida bem disso mas é evidente que alguma contribuição que ainda pudesse ser aportada será bem-vinda é claro que nesse particular que nós estamos regulamentando entendo eu que essa preocupação de não afetar o mercado livre com essa solução acho que está respeitado as outras soluções até a forma de devolução daquele valor da CDE isso ainda vamos aprofundar uma discussão para também não deixar de levar assim consideração também a mitigação dessas preocupações e aqui doutor André também coloca a questão da urgência sabido que o esforço que foi feito foi de que essa operação fosse toda estruturada os marcos legais fossem editados em tempo de atender a liquidação do mês de abril que originalmente estava programada então para o dia nove próximo na quarta-feira que vem é dado essa complexidade isso naturalmente não vai ser possível o doutor André relata na sequência o outro item que vai cuidar de deslocar essa liquidação por uma questão absolutamente imperativa porque não adianta chamar liquidação sem a solução dessa questão porque grande parte dos devedores nessa liquidação são exatamente as distribuidoras se não tiver uma equação do recurso essa liquidação não se viabiliza então o esforço aqui também é de correr de fazer ainda que seja tão relevante o assunto mas no prazo mais curto possível a audiência pública para que o quanto antes o regulamento seja editado e toda a operação especialmente a operação financeira junto aos bancos seja viabilizada para que o recurso chegue a CCE para fazer a liquidação e o doutor André coloca aqui porque a CCE tem que tomar certas providências e ela algumas delas ela é preciso que ela já tome com base na proposta para que não para que haja um paralelismo digamos assim em algumas providências que seja possível claro que nenhuma providência que dependa do regulamento final será tomada para exatamente viabilizar esse menor prazo possível então o outro item o último ponto que eu comentaria é a respeito de uma situação que está permeia toda essa explicação certamente está bem compreendida mas é a ideia de equalizar vamos dizer assim o impacto dessa questão para todas as distribuidoras por via de consequência os consumidores como o nome sugere isso que o impresso está cobrindo o tesouro a chamada exposição involuntária como o nome sugere certamente não é algo que deu causa a distribuidora a distribuidora e o consumidor daquela área certamente a distribuidora declarou a sua necessidade como a organização do leilão não viabilizou a contratação no patamar necessário tanto a distribuidora como seus consumidores não tem nenhuma ação efetiva ativa que possa resolver isso e em alguma medida as próprias térmicas por disponibilidade a distribuidora declara a sua necessidade e vai o poder público organiza o leilão e aquele que for ofertado com CV ou mais baixo ou mais alto ou com mais térmica ou menos térmica a distribuidora acaba digamos assim não podendo também fazer nada ela é quase que vítima do resultado do leilão então a ideia aqui foi só essa parte do custo da energia evidentemente que não é toda nem caberia só essa parte entender que é um risco mais sistêmico e que isso deveria ser equalizado com todos os consumidores essa que é a essência dessa ideia da cota e da equalização eram esses comentários alguma coisa mais então em votação voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu então pela abertura de audiência por intercâmbio documental no período de 4 a 14 de abril de 2014 com o objetivo de discutir os procedimentos para cobertura dos custos de exposição involuntária dos contratos por disponibilidade das concessionárias de distribuição e a repasse da conta de desenvolvimento energético CDE e da conta centralizadora conta ACR em atendimento ao que dispõe o decreto 8.221 de 2014 também decidiu por determinar a CCE que ainda em caráter excepcional os comandos definidos no propósito de regulamento submetido à audiência pública até a aprovação do correspondente resolução normativa pela diretoria da ANEL Próximo item Item 2 Item 2